O acidente foi na Avenida Paraná, esquina com Rua dos Tupinambás. Felipe Neri Moreira da Silva, de 62 anos, ficou caído no asfalto debaixo de uma das rodas do coletivo. Pedestres cercaram o ônibus gritando para o motorista. Mas testemunhas disseram à polícia que Felipe atravessou a avenida distraído quando o sinal estava fechado para pedestres. O SAMU chegou a fazer um procedimento de ressuscitação, mas não foi possível salvar a vítima. A avenida ficou interditada para o trabalho da perícia. Foi o terceiro acidente com morte envolvendo o ônibus do MOV desde que eles começaram a rodar em março deste ano. Em junho, um morador de rua foi atropelado na Avenida Santos Dumont. Em julho, duas pessoas morreram numa batida com um coletivo na Catalão. E nessa terça, uma moça teve a perna dilacerada ao ser atropelada por um MOV na Estação Vilarinho, em Venda Nova.